Hora do Drops e de novo de nerd cientista. Vamos lá? Coisa de gente divertida, Carla. Olha só. Já pensou fazer um experimento científico com o celular dos alunos em sala de aula? Nossa. Tanto faz, pode ser Android ou pode ser iPhone. Você instala esse aplicativo FIFOX, é assim que nós vamos falar? FIFOX, é. E ele vai medir a aceleração da gravidade, amplitude do som. Você pode jogar seu celular assim? É, mas joga no colchão, por favor. Pra você que é professor de ciências, não ensina o Fundamental 1 pra trabalhar com os alunos da educação infantil. O próprio celular do professor é um laboratório ambulante. Excelente pra você aplicar nas suas aulas de ciências com nerdices legais. Conta pra gente.